Música Estamos aqui no povoado de Itãs, município de Matinha, assinando a ordem de serviço para a construção de uma unidade de veneciamento de pescado. Esse povoado se destacou muito, não só no Maranhão, mas em toda a nossa região aqui, Nordeste, Norte-Nordeste, pelo desenvolvimento da pesca, na criação de peixe. Hoje é um momento muito importante na nossa cidade, no nosso município, por assinar a ordem de serviço dessa tão sonhada fábrica, que vem agregar mais renda para os produtores de todo o nosso município de Matinha. Música Nós queremos aqui agradecer ao secretário de desenvolvimento social, que é o senhor Márcio Unais. Venho aqui assinar a ordem de serviços para a construção da fábrica de beneficiamento de pescado. E esta fábrica só vem agregar valores a este produto e fazer com que estas famílias se desenvolvam mais, com que estas famílias desenvolvam Matinha e desenvolvam o Maranhão. Música